É tipo o Vedito, tira o onda bem em mim Mano, as escolas são o que? É tipo o Vedito É tipo o Vedito Mexeu com o cu dos amigos, amassou a cora no tempo Sem trocadilho, cê vai levar soco no meio da sua napa Ela joga bunda pra mim, eu enxago uma dela de tapa Bola no câmera, me erra desliga a câmera, que eu só tô dando fumaça U, P, T, K 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 Enclamarrando conflitos Deus não pensa pra ninguém É tipo o Vedito Tira o onda com inimigo Mano, esses caras são quem? Né, né, né Né, né Muito elegante, não foca em mim REC meu que não parar de subir Na forma básica eu te amassou faça Imagina mano de super saiyadinha Tipo o Vedito